Fazer o melhor que você pode, acertar o melhor que você pode ser o seu Pokémon. Cara, tem algumas lojas que já estão com o jogo. Vai de sorte, não sei, dá uma mensagem pra loja que você normalmente compra os jogos e vê se os caras já tem lá. Algumas já estão com o jogo e outras não tem nem previsão de chegar, não sei. Tá bem, tava falando com o pessoal do chat aqui, que tá bem maluco isso. Depende do fornecedor de cada loja, né, na verdade. Olha aí, acho que o Sobo tem primeiro, né? Não, o Nikit tem primeiro. Eu acho um pouco chato, porque tipo, que nem eu dei sorte da loja ter e tô jogando antes e muita gente queria jogar e não jogou. É, é um pouco chato isso, mas acontece. Aconteceu na minha vez, aconteceu comigo no meu jogo favorito, que era o Kingdom Hearts 3. Um dia a gente tá jogando e na loja que eu comprava não tinha chegado ainda. Fala aí, o Grilo. Beleza? Boa noite. Onisou, o Nikit é Dark. Parece que a última evolução dele é Darkfire, mas por enquanto ele tá na primeira ainda e ele é Dark. Cara, eu, Nikitista, tem muitos jogos da Nintendo que eu gosto, cara. Mas não sei nem o Nikitista, não. Cosmo de Zelda, eu gosto muito de Fire Game, eu gosto muito de Pokémon. Tem vários Marios que eu gosto, mas acho que é isso aí. Não sou muito chegada em Splatoon, não. Escovo foi uma bosta. Smash Bros eu gosto. É, aquele golpe beat up lá, porcaria. Não peguei o Luigi Dimension 3. Quero pegar, quero pegar esse jogo. Não peguei ainda, eu jogo... Eu não joguei o primeiro Luigi Dimension do Gamecube, eu só não joguei, mas eu joguei o do 3DS. Eu quero jogar esse aqui também. Pô, galera, tesouro que você é o Nintenguista? É pra tanto também, né? Fala, Maioneta Link. Baioneta, cara, nunca joguei o Baioneta. Ele é meio Devil May Cry, né? Uma pegada mais Devil May Cry, né? Eu nunca joguei. Saiu um Collection agora pro Switch, né? Que tem 1 e o 2. Ah... Aí, Fé, eu acho que, cara, quem gosta de videogame, gosta de videogame, cara. Eu gosto de jogo. Então, se o jogo é bom, cara, eu vou atrás de jogar ele. Ah... Eu vou perder o Myst? Tira a Gol. Então, se o cara gosta de jogo, o cara vai atrás de jogar jogo legal, entendeu? Dependendo do console. Ele tem jogo legal de celular, pô. Tem jogo legal de NES, de SNES, de Play 1, cara. Agora, se o jogo é legal, tem que jogar. Tem que ir atrás, meu. E se divertir, né? Jogar sempre o que te diverte. Boa, vou pôr na lista aqui. Eu tenho uma lista de jogo pra jogar. As listas tá gigantes já. Mas eu vou... Vou colocar esse na lista. Baioneta, né? 3 Collect é uma boa época pra começar a jogar a Baioneta, né? Porque vai... Vai lançar um novo, parece, né? O 3. E aí tem esse collection. Não, eu não gosto de Minecraft. Pessoalmente, eu não gosto de Minecraft, não. Nunca joguei muito também, mas eu não gosto. Ah, é. A Nintendo, na verdade, a Nintendo, né? A Nintendo sobrevive desses jogos, né? Zelda, Pokémon, Donkey Kong, Mario Kart. Sobrevive desses jogos. Se não fossem esses jogos, ninguém... Se esses jogos não fossem exclusivos, as pessoas não comprariam consoles da Switch. Da Nintendo, né? Com certeza não. Porque são consoles realmente bem... Bem... Bem mais fracos, né? Que os da concorrente, sabe? Normalmente. Dois, beleza. Eu não vi que Pokémon queria pegar. Sei lá, continua com um. Close One, tá perto, tá acirrado? Moço, eu tô com cinco Pokémon, você tá com um? E você tá me falando que tá acirrado? Não, eles têm uma pegada diferente mesmo. Eles jogam nos exclusivos, jogam numa coisa, né? Às vezes mais infantil, às vezes mais família. Eles estão tentando, né? Assim, tem The Witcher pra Switch, tem Doom pra Switch, tem Assassin's Creed pra Switch, né? Eles estão tentando fazer o cara que tem a Switch possa, né? Ter... Participar de jogos que a comunidade de outros jogos participam, né? Não, mano. Então, pelo amor de Deus, Uncharted, Last of Us... Gran Turismo, Death Stranding, Spider-Man... Todos esses são exclusivos de Play. Assim como a... Ah, eu peguei a letra de Endorsement. Assim como o Xbox também tem os deles, lá. Tem o Horizon, tem o Gears of War, tem o Halo. Ah, Death Stranding pra PC? Não sabia. Achei que era exclusivo de Play. Então, o Gears, eles faltaram agora, né? Na verdade, eles falaram que todo jogo deles, eles vão lançar na Xbox, eles vão ter no PC também. Tanto na Microsoft Store, quanto... Valeu pelo follow, Mayoneta Link. Tanto quanto na Steam, né? E outros, né? É, então eles abriram mão disso na C3 ou na E3 passada, eu acho, na E3 passada. Eles falaram que eles vão fazer isso. Até por causa do Game Pass, né? Que eles estão tentando vender. Como assim? Caiu uma estrela no chão? Assim, até por causa do Super Nintendo, do Nintendinho, do Game Boy, né? Que eram os consoles que existiam na época, né? Pra gente jogar, e aí acabou marcando. Isso aí não tem como. Ahem. Eita, começou com os Pokémon gigante. Agora vai. Agora é Pokémon gigante pra tudo que é lá. Agora virou o Gundam isso aqui. Parece que as estrelas caem pra todos aqueles que desejam do fundo do seu coração. Eu serei o maior treinador de todos os tempos. Essas estrelas, elas são compostas de um tipo curioso de pedra que tem um poder desconhecido. Eles são alguns dos recursos mais preciosos que a gente tem na região de Galar. Então, isso da Anamax é meio que eles estão explicando agora, Maioneta. Então eles estão falando aqui que essas estrelas caem na região de Galar. Galar é um recurso muito precioso que tem um poder desconhecido. Bom, mas do jeito que ela tá, você não consegue fazer nada. Passa pra cá e eu vou arrumar pra você. É, o que essa professora pesquisa aqui. Eu não sou muito fã desses negócios gigantes não, pra falar a verdade, viu? Eu gostava das Mega Evoluções. Isso aqui eu não sei. Vamos ver como é que funciona no jogo, né? Bom, eles vão pegar então essas estrelas e vão trabalhar nelas. Fazer alguma coisa nelas pra elas se tornarem o que faz acontecer o Dynamax e o Gigantamax lá, né? É, eles sempre tentam, né? A Mega Evolução tinha aquela Mega Stone, o Link entre o treinador e o Pokémon. Z-Movie tinha o Z-Crystal. E você tinha o sincronismo entre o Pokémon e o treinador. E essa daqui vai ter uma historinha também, né? É, eu gostei mais dos Mega. Z-Movie eu não gostei, não. Tinha os Z-Movies, tinha os Z-Movies que era muito legal de ver, né? A animação era muito legal. Mas acho que na batalha era bem overpower, na verdade. Ou inútil. Das duas horas, overpower era inútil, né? Bom, passou um dia. Galera acordou. Ah, e aqui, né? Pra quem não acompanhou desde o começo, no começo do jogo a gente ficou perdido numa floresta e apareceu o lendário da versão, né? Os Amazenta, acho. E aí a gente não soube identificar quem eram os personagens. E aí eles estão falando, ah, é verdade que vocês encontraram o Pokémon que vocês não sabem quem é. A gente ganhou uma pulseira de Dynamax. E tem uma Estrela do Desejo nela. Então vamos lá. O que ele tá falando aqui, né? Que com essa pulseira que tem essa... Essa pedra, essa Estrela do Desejo, quando eu chegar num power spot, né? Um lugar de poder, eu vou poder fazer o meu Pokémon Dynamaxar, vamos dizer assim. Como se fosse um Transformer. Que é naqueles lugares que tem aquela luz vermelha e tal. Eu acho que uma das coisas mais legais que vai ter nesse jogo, inclusive, são aqueles Pokémon gigantes que você luta com quatro pessoas, né? Como se fosse uma Rage. Acho que inclusive chama Rage, né? Mamãe, que tá falando pra explorar o mundo, não ter medo. E a gente tem que ir pra estação agora. O que que é isso? Ycom. Ycom oferece muitos jeitos de você se conectar com outros jogadores. Você será bem-vindo pra tocar Pokémon, fazer batalha e muito mais. Nunca... Tem muitas coisas pra fazer. Quando as estampas chegarem no Ycom, quando você tiver essa aventura, significa que outros treinadores estão perto e procurando alguém pra se conectar. Pressione o botão Y pra ver quem está por perto. Normalmente você pode usar o Ycom pra conectar com pessoas tão perto. Mas se você apertar o mais e conectar com a internet, você pode se conectar com pessoas no mundo inteiro. Isso aqui é um pouco daquele P... Como é que se chamava? P... PSC. Player Search Communication. Que tinha no XY e no Omega Ruby Aspaça Filho, né? Ficava embaixo da tela do DS e conseguia ver vários jogadores e se conectar com eles. Será que você não conseguiu entrar no Pokémon? Você poderá... Fazer time com ele e seus Pokémon. Link Trade. Ah, entendi. É que fica meio um negócio automático. Falando que eu capturei uma... Surprise Trade. Deve ser aquele Wonder Trade. Batalha de Link. Profile. No Profile não tem... No Profile do meu treinador. Dosco, né? A Pikachu e Eevee, né? Óbvio, Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Sei lá. Põe... Põe o Eevee por enquanto. E aí, esse aqui é aquele Versus Record. Victory Station. Local Communication. Gathering Data of People Passed By. Ah, esse aqui eu acho que é aquele negócio que tinha também. Esqueci o nome. Que tinha o XY também. Que você passava pelas pessoas. Street Pass, eu acho que chamava, né? Você passava pelas pessoas. E aí... E aí você pegava informações delas pra poder batalhar e tal. Battle Station. Live Competition. Vamos ver. Battle Station. Você vai conectar na internet. Conectando. Vamos ver. Outra vez que a gente fosse conectar, ele disse que os servidores estavam em manutenção. Provavelmente eles ativados. Ah, eu gosto bastante do Greninja também. Olha, é a mesma coisa, tá vendo? Então não dá pra... Nada que é online a gente vai conseguir usar, galera. Beleza, tá bom. Beleza. Putz, e aquilo ali fica no canto da tela ali o tempo inteiro? Ah, uma coisa antes da gente passar a corrida. Sabe que eu como disse Pokémon, você consegue ver o Pokémon, né? Se você se mover muito lento, você consegue... Chegar nele. Mas se você assoviar, você vai ter certeza que você chama a atenção dele. Ah, ele vem até você. Ah, eu tô com muito Pokémon. Eu quero já... Deixar algum desses Pokémon no box. Aparentemente eu poderia acessar o box de qualquer lugar que eu tô, né? Tinha isso, né? Acho que eu não abri essa parte ainda. Vou pular isso aqui... O que é isso? Ele veio até mim, esse Pokémon, do nada? Sim, entendi nada, os maninetas. Inclusive é... É uma região mais focada em batalha de Pokémon mesmo. Minha pro level 8. Eu acho que é porque ele é mais forte, né? Ah, é verdade. Isso... Isso é uma coisa que eles tinham falado, né? Que vão ter Pokémon bem forte no mapa, que eles vão atrás de você. Na verdade, eles tinham falado isso mesmo. Esse âmper é mais forte que o meu, né? Não, o meu tá level 9. O meu é mais forte ainda que o dele. Pony Claws aumenta meu ataque, certo? Sim, é normal. É isso. Oito ginásios, até onde a gente sabe. Mas uma coisa diferente é que tem alguns ginásios... São três ginásios que são exclusivos do Shield. E três ginásios que são exclusivos do Sword. Então... Eu não lembro quais são agora, tá? Mas acho que o fantasma é do Shield, por exemplo. Então tem essa única diferença aí. Mas sim, o jogo voltou ao que foi sempre. Vamos dizer. É um bicho forte forte, hein, mano? Que saco, ficar lutando com esses Pokémon que... Amém, exatamente. Exatamente. Ah, uma coisa que eu vou prestar atenção agora, quando acabar essa luta, é se o Yumper e a Raposinha, esqueci o nome dela. Se eles vão receber mais experiência que os outros porque eles participaram da luta. Esse que você fala que o Pokémon vem até você... Acho que não muda muito, não. Eu acho legal, né? Ter esse gimmick de você ver o Pokémon no mato, andar até ele. Porque, assim, tem uns Pokémons que ficam fora do mapa, do mato. Mas eu vou mostrar pra vocês. Mas pode ser que você entre no matinho e não veja nenhum Pokémon, tá? Não tem nenhum Pokémon aparecendo no mapa. E você, ainda assim, tem um encontro de batalha. Eu vou mostrar pra vocês. Não é igual o Let's Go, que todo Pokémon aparece, sabe? No mato. Vamos ver. Sim, o Yumper e o Nikit ali, os dois ganharam mais experiência que os demais. Mas o Shettle, por algum motivo, ganhou mais pontos que o Sol, por exemplo... Ah, bom. No caso do level que ele tá, o Shettle tá num level mais baixo. Tá bom. Beleza, entendi. Ele tenta padronizar o ganho de share percentualmente de acordo com o level do Pokémon. Então, ó, olha aqui. Aqui no mato, né? Tem esses Pokémon aqui que estão aparecendo. Tem o Nikit ali. Mesmo se eu andar aqui, ó, ficar andando aqui que não tem nenhum, ele aparece, tá vendo? Eu entro numa batalha. Mesmo se um Pokémon está aparecendo, eu entro numa batalha. Então, esse Pokémon que aparece é só um gimmick pra você andar no mundo e realmente ver os Pokémon, né? Capítulo, essa aqui, esse que a gente não tem. Feio demais, né, esse Pokémon. Meu Deus do céu. Vai entender, né? Beleza. Aí, aqui, uma novidade também. Ele pergunta se eu quero que ele fique no meu time e aí eu tenho que mandar outro Pokémon pro Box. Ou se eu mando ele pro... pro Box, entendeu? Se ficar apertando o B, ele manda pro Box automaticamente. Ó, tá vendo? Esse Pokémon tá fora do mato e ele vem atrás de mim, então... Igualmente, ele é mais forte que os Pokémon do mato. Tá vendo? Esse aqui também, ó. Ele tá vindo atrás de mim, ó. Então, onde ele vem? Eita, veio o outro lá. É legal isso de você ter que desviar dos Pokémon e tal. Cara, então... Esse é um assunto bem polêmico. Na verdade, é... É, Rafael. Normalmente, todo jogo de Pokémon, ele não tem todos os Pokémons das outras gerações pra você encontrar no mato. Né? São só alguns. Mas se você trouxer qualquer Pokémon de uma geração antiga... A moça tá assinada. Se você trouxer esse Pokémon de uma geração antiga, o jogo lê aquele Pokémon normalmente. Esse jogo, eles mudaram isso. Não tem todos os Pokémon no mato. E... Tem alguns Pokémon que se você trouxer de outro jogo, não vão entrar aqui. Eles tiraram alguns Pokémon. Tá? Então, se não me engano, o pessoal tá falando aí mais ou menos 520, 420 Pokémon. Já... Se você entrar no Cerebi, com certeza já tem lá a Pokédex inteira com todos os Pokémon que existem. Tá? Então, você pode olhar lá. Chama Cerebi o site. Vou escrever aqui pra vocês. Cerebi. Cadê? Se você entrar lá, com certeza tem a Pokédex inteira já, tá? É... E aí, você olha os Pokémon que tem, tá? O vídeo até é bem polêmico. O pessoal... Pô, por exemplo, não tem Bulbasaur, não tem Squirt. O pessoal foi super chateado. O pessoal aqui gosta pra caramba desses Pokémon, entendeu? E aí, Zeciner, beleza? É, eu também um... Eu... Sei lá. Os caras inventaram de lançar 100 Pokémon a cada geração, agora se vira com isso. Eu também acho. Mas, segundo eles, ia ficar muito pesado no cartucho, muito mais pesado no... No Switch. Eles iam levar muito tempo pra fazer todos os modelos e tal. Então, eles preferiram tirar alguns. Sei lá. Tudo bem. Uma hora ia acontecer, né? Mas... Gostaria que não acontecesse. Quantos Pokébolas a gente tem? Deu 19, é isso? Ah, tem bastante. Dá uma só. Vai ficar 20. 9, ótimo. Comprou mais uma. Beleza. É, vamos lá. Você vem pra cá. Opa. Você vem pra cá. Você também vem pra cá. Bom, por enquanto a gente fica com esses 4 Pokémon, né? Um Voador, um Elétrico, um Água e um Noturno, né? A gente não abriu o Pokédex ainda, não é verdade. Tá, vamos ver aqui. A Pokédex normal tem 144 Pokémon. Depois a gente ganha o original, que aí deve ir pros 420, 520 que o pessoal tava falando aí antes. Deixa sem eles. A gente tem que ir até a estação, né? Vai cá. Uma outra coisa que eles deviam ter colocado já também é um mini mapa. Não custa nada e ajuda a primeira vez que você tá andando nos lugares. Coisas, coisas simples que eles poderiam colocar no jogo que acho que ia ajudar. Ah, que legal. Me deu um TM Swift. A única coisa boa é que ele nunca erra. Saberia que esse dia um dia ia chegar. Ah, mas as mães deles estão se despedindo, né? Set or Camping Gear. Ah, é. Eles pegaram essa mecânica, né? Do Breath of the Wild. Esse negócio de poder acampar, fazer comida pro seu Pokémon. E aí a comida muda alguns status deles. É, tinha alguns jogos que eles tinham... Juliana L. Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vinda. Bem-vindo ao Raptor Gaming. Ele, é... Sempre teve, né? Alguns jogos eles já tinham isso... Ah, é. Juliana. Juliana L. E use Sinner. Valeu pelo follow também. É... Eles tinham alguma mecânica de você fazer aqueles... Poké Puffs. Poké Puffs não. Tinha um nome lá. Poké qualquer coisa. Você dava pro Pokémon, né? Eita. Nome... Japonês. Picari02. Muito obrigado pelo follow. Que você dava de comida pra Pokémon e tal, etc, né? É... Aqui eles melhoraram um pouco. Deixaram um pouco mais com o Breath of the Wild. Você faz receitas. Você aprende receitas. Você compra ingredientes melhores. Que dão status melhores. Eu entendi que são buffs que eles dão, né? A gente vai descobrir aqui. Se são buffs ou se é alguma coisa de EV e etc. Filho do Yoda. Olá. Como é que tá aí? Boa noite. Cara, tinha uma loja vendendo. E eu comprei. Simples assim. É a versão física, tá? Na versão digital. Ah, aqui ele dá um briefing da área que a gente vai chegar. Olha lá. Pode acampar. É, então, Sino. Eu não sei se é EV e EV, se é permanente, se é temporária. A gente vai descobrir. Vamos ver. A gente chegando nessa área mais aberta aqui, a gente acampa e descobre. Vamos ver. Mr. Station Master. Caramba. A gente chegou aqui na área selvagem. Ah, não era pra gente parar aqui. A gente acabou parando aqui porque teve um acidente aí. Uns Zulus estão no trilho. Mas o Hopi tá feliz porque aí agora a gente pode pegar mais Pokémon. Eita, não, não é pra sentar não, moço. Valeu. A gente fugir de Pokémon Forte. Os caras tão porno medo aqui, né? Que tem Pokémon Forte. Me dá até umas Pokéball. Ah, aqui a gente pode comprar os tickets. Beleza. E load, hein, galera? Nunca achei que ia ver load em jogo de Pokémon, mas tá aí. Olha lá, essas áreas vermelhas, elas são teoricamente onde tem as raids dos Pokémon gigantes lá, que se junta com quatro treinadores e tal. Acho que aqui não vai rolar porque os servidores estão offline, né? Pouquinho de frame drop, eu acho, mas nada demais. Quantos eu tô no Pokédez? Eu tô com 11, eu acho. 11 Pokémon. Os quatro que estão no meu time, mas os que estão o set do banco. Motostoke. E daqui até lá, tem muito Pokémon esperando pra gente chegar. Eu acho que são 11. Eu abro aqui o menu e já vejo isso. Nada de importante. Ah, quantos existem na Pokédex? Ah, tá, desculpa. Cara, estavam falando entre 420 e 520. Eu não tenho certeza. Dá uma olhada no Cerebi. Escrevi um pouco pra cima aí, Cerebi. O site, com certeza lá já tem, cara. Eu não quero olhar pra não pegar algum spoiler de alguns Pokémon, né? Como eles tiraram muito Pokémon, eu não quero o corresco de descobrir, sei lá. Algum Pokémon que eu gosto muito não tá. Eu ia ficar chachado com o jogo antes de jogar ele. Mas entra aí. Entra aí.